Bom dia, fiz mais uma chifolê, mudei um pouquinho, principalmente nas cores, fiz o capô, essa aqui eu fiz com pinos, né? Sim, e maciço, chegar perto pra ver, essa fiz com roxinho, essa ficou mais robusta, ficou mais bonita, e fiz também vazado aqui, ó. Sim, ficou bonita. Coloquei a tampinha já do radiador, que não tinha, e o motor, e o motor, coloquei nessa também, e a mudança que ele fez, ele vai fazendo e vai aprimorando, né, Cé? Essa aqui fiz com roxo, essa fiz com pinos, porque fiz o capô de roxo, sim, fiz a porta também inteira de roxinho, Ah, ficou bonito. Então foi algumas modificações. É, ficou mais robusta, ficou mais bonita. Para-choque também mudei um pouquinho, esparelho com o assoalho, na frente ficou mais caminhão, né? Sim. É, cada um que faz, vai melhorando, né? É, exatamente. Vai fazendo, vai aprendendo, vai aprimorando. Eu achei mais bonita. O que é que vocês acharam aí, pessoal? Fiz as maçanetas brancas, né? Chevrolet Brasil, 3.100, né? 3.100, 59. O resto tudo igual. Vamos ver lá do lado, aquela lá, é pouca diferença, é só... Aqui. Mesma coisa do lado. Só mudar a porta inteira roxa. Sim. E é o de trás que tu mudou, não? Oi? É o paralama aqui, é traseiro? Não. Tudo igual. Aham. É a mesma coisa. Então vamos ver aqui a maçaneta daí ficou de pinos, né? É. Cedrinho, na verdade. Cedrinho? É. Não é pinos. É, ele usa tudo reaproveitamento, né? É, o que tá na feição aí, na mão, o mais fácil. O restinho de um, o restinho de outro. Então eu hoje mostrando aqui o finalmente da segunda Chevrolet Brasil. Segunda Chevrolet Brasil. Ai, que bonito ficou o assoalho com o friso ali de roxinho. De roxinho. O roxinho dá um destaque realmente na madeira. Fica muito lindo. Muito lindo. Com o selador a lixada. Sim. Vou envernizar agora. Vai pro verniz? Vai pro verniz. Tô com o compressor pronto ali. Sim. Cola tudo pra... Pra passar o verniz. É. A gente já tem bastante pronto. É, tem os... Aqueles... Caminhão fazendo também. Sim. Já estão ali tudo lixado. É, vou mostrar então. É aquele final de semana tem entrega. Então, tem que tá tudo envernizado hoje, né, Cedrinho? Sem pó, tem chapim, tá lisinho. Só dá o verniz. Aham. Os caminhões também estão na espera. Estão tudo aqui pronto pra ser envernizado. Olha a frota. Ali tem um caminhão guincho. Caminhão fazenda. É a frota que tá pronta pro verniz. Tem mais dois lá no torno. Mais outro caminhão fazenda. Ah, tem mais dois aqui no torno. Essa carroceira e alta. Isso pra carregar gado, né? Que lindo. E o caminhão guicho. Carregar feno. E carros também. Tem uma que veio examinar. É uma frota pronta. Vai tudo pro verniz. Algumas já vão ser entregues final de semana. Essa aqui vai. Assim. Amanhã ela viaja. Ela vai viajar. Espero que pegue... Não arranque a manhã de manhã, né? Pra poder viajar com ela. É isso aí, gente. Obrigado. Estamos aí. Espero que tenham gostado, né? Em breve, trazendo mais novidades. Novidade. Se você gostou, deixa o seu like, o seu comentário. E se você está chegando agora, por favor, se inscreva, né, Sérgio? Pra dar um apoio aí pro canal. Pra gente continuar, senão... Fica difícil, né? Fica difícil. Aham. Às vezes tranca, começa a ficar meio estranho. A gente vai ficando meio... Aham. Aprove-se isso. Sim. Mas no final dá certo. Não podemos desistir nunca. É. É verdade. Então tá. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela atenção de todos. E continuo me prestigiando aí. Obrigado por ter assistido, né? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.